Chegando em carrancas e sendo recebido assim, ó. Com esse céu e com esse pôr do sol, incríveis. E aí, Cainho? Demais, né? Olha a lua, que linda. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou Lília. Eu vou mostrar pra vocês, a gente tá em carrancas, vou mostrar pra vocês com quem que a gente tá nessa combinha, porque hoje eu tô aqui do lado de trás. Olha só. Olá, os bonitos. Quem é? Eita, Caio e Guto, gente, conhecem já, né? Quem não conhece Aventuras do Guto? Hoje a gente vai dar uns rolê aqui por carrancas, conhecer umas, como é o nome? Cachoeira. Umas cachoeira. Umas mirantes. Uns mirantes. Então, bora com a gente, que vai ser só alegria. Chora o pau! Chora o pau! Cachoeira da Fumaça. Só tem a gente aqui. E fala Cachoeira da Fumaça, porque aquela queda lá tem de fazer sair uma fumaça. Uma fumaça branca. Linda. Passa bosta nela aí, né? Cachoeira da Fumaça, porque a gente fala que a rede esgoto da cidade passa nela e é perigosa. Aqui fala que é perigosa se banhar, por causa da correnteza. Mas a real mesmo é que fala que a rede esgoto da cidade passa tudo nela. O cheiro dela você vê que é um pouco mais forte. Mas é linda, né? Olha... Isso aí é um pecado, né? É mesmo. O Guto acabou de falar que aqui é água imprópria para banho e está enfiando a gente no lugar. A gente tem uma cachoeira muito bonita agora, né? Olha a pena. Ai, que nojo! Vai, Lívia. Vem nessa travessinha aqui, tá vendo? Ai, que agulha gelada, Guto! Pode ser no pé! Guto! Tá doendo o meu pé de estar gelada. Você não tem dó de nós, não? Ah! Não, deixa vir, eu escorrega. Não vou ficar escorregando, não. Puto do céu, tá muito gelada! Tá vendo esses marrom aqui que está escorregando? É tudo bosta. Tchau! Não vou ficar escorregando. É tudo bosta. Sim. Não vou ficar escorregando. O Guto trouxe a gente aqui nessas pedras, mas a água deve estar a uns 7 graus, né, Guto? É, tá feitinho. E aí ele falou que é pra eu entrar. Tem uma piscina ali com uma borda infinita, gente. Tem que tirar uma foto ali, olha o visual. Olha que lindo ali. Eu vou tentar. Vai lá. Fazer um fatinho pro Instagram, hein? Acompanha já o Instagram dele. Meu Deus, tá muito gelada. Galera, enquanto a Lilian cria coragem, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Vai lá, Lilian. Olha lá. Senhor, gelada. Tem que abaixar dentro da piscina. Ah, bem, Guto, vem. Tem que abaixar. Fechura. Eu acho que é pouco esse sofrimento. Vocês estão vendo a água cristalina? Então, o Caio ali vai entrar na borda infinita. Gelada, né? Galera, estamos agora indo pro pé da cachoeira. E olha onde a gente tem que descer. O Guto já desceu. Lilian acabou de descer. E... Ai. É. E aí E aí acabamos de chegar na cachoeira véu da noiva gente é muito linda olha isso olha essa água e olha aí gente mostrar a moeda provando que a raiz aqui ó a água tá gelada e ela vai e olha esse cenário pessoal muito top mergulha a cabeça aí acabou o sofrimento três dois vai abaixa a cabeça não sai não não sai não você tem que deixar seu corpo esquentar calma seu corpo vai reagir vai vai pra lá vai nadando não é você tem que seu corpo vai se acostumar pode lá já saiu aí vai passar frio não valeu não tem que ir lá no bairro da queda lá mano já que se acostuma na real é uma baixada total seu corpo seu cérebro vai falar assim não né toma na água moda anfíbio ativado olha lá outro corajoso agora voltamos naquela cachoeira maravilhosa paramos aqui para fazer um almoço e vocês não vão acreditar olha lá a panela agora tá sendo a nossa nosso prato a gente parou no camping ontem olha lá para fora para lavar olha o caio como tá comendo come caiu e ó a frigideira colocamos tudo para lavar ficamos sem meu deus do céu mas eu não troco isso aqui por nada olha tá um silêncio olha que delícia bom demais bom demais agora estamos indo para o Poço das Esmeraldas muito top hein e o Guto falou que é lindo é os mais bonitos aqui mais conhecidos entendeu e ele falou que tem que ir meio dia mas é duas horas da tarde é vai dar certo segundo passeio do dia segundo passeio do dia bora fala galera agora a gente está no Poço das Esmeraldas chegamos uma trilhazinha bem pequenininha uma taxinha aqui de 10 reais para entrar por pessoa por pessoa só que compensa demais e a gente vai mostrar para vocês aí como que vai ser esse Poço das Esmeraldas uma coisa que já é legal a gente comentar olha como que é a trilha aqui ó é super sinalizada então compensa muito mesmo a gente é apaixonado por trilha dessa forma assim aonde é tudo muito bem cuidado bem tratado isso aí começamos com essa bela vista maravilhosa olha que bonito escorregadorzão enorme bom aqui então é хл stimulation bruxa dinam альным 4, 2, 3 Uau! Chegamos no nosso último Ponca agora Encontramos quem? Vamos que vamos! Olha lá, duas cominhas ali E olha que pôr de sol lindo Ai que lindo, que privilégio Ele entrou atrás da nuvem Vamos deixar os últimos takes aí pra vocês Mas já vamos pedir pra você se inscrever nesse canal Se você chegou agora Já deixa um like nesse vídeo E ativa o sininho pra você não esquecer Comenta aí o que você achou desse nosso dia em Carrancas Foi maravilhoso Um beijo! Tchau! 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 Tchau!